Aí o Leandro Guerreiro pro Newton. Deu pra escutar o Marcelo Oliveira. Bola no Newton. E ele fez essa enfiada de bola aí pro Diego Souza. Mandou pro meio da área. Tinga! Gol! Tinga! Um quarto gol do Cruzeiro. Todo mundo corre pra abraçar o Tinga. Que entrou no segundo tempo. Do Newton pro Diego Souza. Que dominou na área. Rolou a bola pro Tinga. Que se posicionou e bateu no canto. Goleiro Douglas nem se mexeu. Bola lá no limite. No cantinho. Cruzeiro faz 4 a 1. Goleada cruzeireza em Varginha.